A gente muda de assunto agora para falar sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal. Ontem aconteceu sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2024 na Câmara Municipal de Três Lagoas. Durante a sessão, o chefe do executivo autorizou várias obras para o município. Acompanhe a reportagem. Casa cheia. Assim foi a sessão solene que marcou o início do ano parlamentar e a realização das sessões ordinárias após o recesso parlamentar de fim de ano na Câmara Municipal de Três Lagoas. O evento foi marcado pela mensagem do executivo em que o prefeito Ângelo Guerreiro fez uma avaliação do ano de 2023 e uma projeção para os trabalhos a serem desenvolvidos este ano. Na oportunidade, fez a entrega ao legislativo no documento oficial com as ações e metas do executivo. Antes da leitura da mensagem pelo prefeito, os vereadores usaram a tribuna para destacar suas ações à frente do legislativo e desejar boa sorte ao executivo neste novo mandato. A sessão foi marcada também pela presença de famílias que cobram a construção de mais unidades habitacionais. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou da abertura dos trabalhos legislativos. Iniciando o nosso trabalho legislativo, recebendo aqui o nosso prefeito Ângelo Guerreiro com toda a sua equipe técnica. Uma manhã muito emocionante, proveitosa, onde todos os vereadores tiveram a oportunidade de estar apresentando e demonstrando o conhecimento da gestão, também pedindo para o prefeito algumas demandas e tenho certeza que através da mensagem que o prefeito Ângelo Guerreiro colocou, através das demandas assinadas de obras, de ordens e serviços que foram assinadas aqui na nossa Câmara Municipal, tenho certeza que Três Lagoas vai avançar muito neste ano de 2024. Ainda durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativo para 2024, os vereadores fizeram a entrega de um cheque simbólico no valor de R$ 12.171.000, recursos oriundos da sobra do Duodécimo. O presidente da Câmara destacou que o valor é fruto de economia do legislativo, que mesmo economizando, conseguiu realizar investimentos na Câmara e garantir que os vereadores continuassem tendo condições de trabalho. Durante a sessão, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou as principais ações e investimentos no decorrer do ano passado e dos previstos para 2024. A abertura dos trabalhos da Câmara Municipal no dia de hoje é um ano muito produtivo, que promete e fazendo toda a explanação e ao mesmo tempo prestando conta, entregando a mensagem ao presidente da Câmara Municipal e ao nosso líder, vereador Tonhão, para que os mesmos façam aí as cópias e entregar aos demais vereadores, para que eles tenham conhecimento do que já fizemos no ano 2023 e o que estaremos já estartando no ano 2024, que não são poucas obras, são várias obras que vêm fazer a complementação, contemplar as obras que nós já estartamos, que principalmente aonde recebeu aí a macro e a média drenagem para liberar os projetos de pavimentação em diversos bairros, em diversas ruas do município de Três Lagoas. A abertura do trabalho legislativo para 2024 em Três Lagoas foi marcada pela autorização de inúmeras obras por parte do Executivo Municipal, investimentos que somam mais de 80 milhões de reais. Entre as obras autorizadas na sessão desta terça-feira, estão a pavimentação asfáltica em ruas dos bairros Jardim Alvorada, Vila Nova, Parque São Carlos, Vira-Aro e Adjacências. Jardim Alvorada, já o primeiro lote que ali foi distribuído em três lotes, também ali o segundo lote da Vila Nova, aonde vamos alcançar da Ilso Carvalho Viana até a Irgídio Tomé preencher todo aquele vazio, bairro Vila Aro, aonde foi dividido em cinco lotes, já o primeiro lote, agora já assinamos a ordem de serviço que já tem a empresa vencedora, e também o bairro São Carlos, Arapuá, enfim, várias obras como vocês nos acompanharam aqui, pedir a todos os nossos Três Lagoenses, aonde nós temos obras que tem um pouco de paciência, pelo transtorno, não tem como fazer obras sem causar transtorno, mas é um transtorno por melhoria. Outra obra autorizada pelo prefeito está a reforma do Terminal Rodoviário de Três Lagoas no valor de um milhão e meio de reais. A reforma do Terminal Rodoviário, infelizmente um terminal já ultrapassado, velho, primeiro momento, há dois anos atrás, deu um rompimento na parte estrutural, fizemos a parte estrutural do telhado, aí quando nós estávamos preparando, na verdade nós já estávamos preparando um projeto de uma reforma geral, tivemos que cortar caminho para poder fazermos aquele paliativo, e após isso já veio a rachadura em algumas lojas, então nós desenvolvemos esse projeto agora, que ele vai contemplar toda a parte estrutural do terminal, e não somente isso, Ana, vai ser um terminal que ele vai ter aí grades em torno dele, para poder oferecer segurança maior aos passageiros, até por conta de alguns que acabam utilizando o terminal como dormitório e moradia, então é um cartão postal do nosso município de Três Lagoas, e nós estaremos já iniciando em breve essa obra, e cobrando da empresa agilidade para quanto antes entregar. Algumas obras anunciadas durante a sessão solene, terão assinatura da ordem de serviço na próxima semana, os investimentos somam mais de 80 milhões de reais. Tem alguns que ainda vai ficar para a semana que vem, que é o bairro Vila Alegre, etapa 1 e 2, quase 30 milhões de reais, etapa 2 da Vila Nova e a etapa 1 do Jardim Alvorada, 15 milhões, ao total acreditamos aí que chega na casa de 85 a 90 milhões, mas tem mais para nós assinarmos em breve, que é o Arapuá, que é outros bairros que nós deixamos a pedido dos vereadores que sejam em loco, então ultrapassa aí chegando do modo geral com a parte estrutural de educação, saúde, quase 150 milhões de reais.